Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Em instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vaguiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. São Miguel Arcanjo, apesar de ser representado sempre como um soldado forte, é o anjo da humildade, mas também da obediência. A obediência que significa justamente ouvir com atenção é esta virtude, esta capacidade de se colocar diante de Deus com o coração aberto à sua divina vontade. São Miguel Arcanjo nos ensina esta virtude da obediência à lei de Deus. É ele quem diz, quem como Deus, nesta entrega confiante à sua vontade. Vamos pedir a São Miguel nesta terça-feira, a graça de uma obediência sobrenatural à vontade de Deus para a nossa vida. Fezemos juntos a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate, para que não pereçamos o supremo juízo. Amém. Chegamos ao fim deste programa Quem Como Deus, e eu espero que você esteja gostando de rezar conosco. Amanhã, te encontro novamente aqui para continuarmos este mês dedicado a São Miguel Arcanjo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossa família e as vossas intenções, por intercessão de São Miguel Arcanjo. A bênção de Deus onipotente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.